Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, essa vez no episódio 70 de Inuyasha e eu tô fazendo esse vídeo logo após eu terminar o episódio 69 e eu terminei falando de uma teoria e aí eu tô aqui pensando mais um pouco eu pensei, pô, é verdade né, o Naraki, ele nem sempre foi o Naraki né tanto que ele lembrou da Kikyo enquanto tava naquela forma humana dele toda zoada, toda mumificada, paralisada ele lembrou dessa Kikyo, que ele sente paixões pela Kikyo, enfim então assim, pode ser que eu ainda acredite nessa teoria de tipo, de ser alguma coisa cada yokai que ele cria é tipo um sentimento ou alguma coisa que não só o Naraki tem quanto o da múmia lá, que eu não peguei o nome do que era humano e virou yokai porque ele foi comido e tal enfim, é o que deu origem ao Naraki, não vou lembrar o nome dele aqui agora mas então assim, tem teoricamente duas pessoas que tem algum sentimento que pode ser que crie esses yokai com personalidades diferentes pensamentos diferentes, enfim é pouco provável, eu vou deixar um pouco de lado essa teoria, mas ela está guardada eu não simplesmente descartei ela, ela está guardada quem sabe aconteça alguma coisa aí que eu puxo ela da gaveta e falo assim aham, tá vendo, eu tinha a teoria lá, pode estar certo, pode não estar enfim, vamos ver aqui o episódio porque ele pegou a a Gomi, eu ia falar a Cagura ele pegou aqui a eu ia falar de novo a Cagura, meu Deus do céu, não tô bem a Gomi, vamos ver tudo direitinho, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de React que eu sei que me ajudou bastante, beleza? a meta de ser minhas vídeos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal fica a vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos a dia atrás do que todo mundo, beleza? e também, claro, se você quiser participar das lives lá na roxinha, eu vou fazer toda sexta-feira às três horas da tarde assistindo animes atuais fechou? o link está na descrição assim como todas as minhas redes sociais bora lá, para o React então ele achou o propósito dele? ele achar ele coisar a Gomi? pegar a Gomi? já vou me fugir porque ela é linda é verdade, ele acha que é a Kikyo, né? porque elas parecem, então ok, essa dublade foi da hora tá, ele foi derrotado é, então sobreviveu se não tem corpo, sobreviveu é, então ah, era a vila da, da velha Kaede? não deu não ele fugiu é um personagem um tanto quanto bom para ser descartados rápido assim é o monge lá assistente? é que é, filho? e o que que você vai fazer a respeito? eu sei que ela é do bem mas eu não vou com a cara dela, velho eu não, não sei não ela tá muito desculpa a palavra foda-se ela tá muito assim Onigumo Nunca que eu ia lembrar esse nome Caraca, ele prendeu ela até quando aquele monge do Naraki vai me manter aqui troca agora Naraki você quer sair? não fica aqui nunca mais eu vou tentar fugir vá atrás de uma pessoa chamada Munso Sim, ele é seu irmão não sou mais uma cria do Naraki encontre-o e diga ao Inuyasha onde ele está o que? o que eu mais quero é que Inuyasha e Inuyasha se encontrem é, ó não ia ser tão fácil assim tá, então ele quer que a Kagura vá troca isso foi horrível encontre esse cara e chega Inuyasha e fala assim o Inuyasha o cara tá lá é isso? eu conheço ele ora ora bom, tecnicamente não deveria, né? quem sou eu? melhor ir mas mas você tem certeza? sim é melhor conseguir ir para sua casa isso é verdade mas por que Inuyasha? não, mas isso é muito verdade mas dessa vez eu estou pedindo para você ir verdade? eu estou mesmo preocupada com o resultado das minhas provas escuta, Gomi eu achei melhor o que você pode fazer é se esconder na sua era até nós descobrimos o que o Marac está planejando isso mesmo eu também estou preocupado tá certo morreu com certeza morreu morreu aparecer um peladão na sua frente você pensa assim putz, morri já é eu tenho eu não tenho o que fazer não ué, peraí ele não estava com uma lança? ali está uma espada? não entendi mano, é o melhor que você faz é o melhor que você faz se joga nesse poço logo teimosa empurra ela daí empurra ela e é lá mesmo onde ele está indo não é? mas o que é aquilo? que ele está reconhecendo a paisagem vamos lá eu acho que foi aí mesmo que ele estava deitado mas é claro que não então você está andando à toa? não, mas idiota eles estão seguindo o caminho por onde o muçor veio, pirário vamos passar de larejo atacado é, e nós também vamos passar pelo lugar onde os bandidos foram mortos oi tua idiota o que é que você quer? gostei do oi eu vim dizer onde o muçor está você disse muçor? não acredito que aquele maldito ele está vendo sim, espera eu já tinha sentido a presença dele mas por que é que você veio me contar isso com a cura? você conhece a caverna de que rio cuidava do orifú o que? então o muçor está naquela caverna agora eu já me contei adeus espera um pouco foi o narar que contou você te contar isso adivinha então o naraki sabe sobre o segredo sabe que não pode falar nisso o miroki segredo eu não sei de nada até mesmo eu também não peguei o que ele quis dizer com o segredo não entendo o que será que ela está travando a capa não entendi o que que na minha opinião eu não quero mais obedecer as ordens do naraki o que o miroki quis dizer com o segredo eu não sei ah é verdade o que nós vamos fazer sobre o muçor será que realmente nós devemos confiar na kakura bom normalmente primeiro você a mata e aí depois você tenta pensar o que é que o shippo está bolinando muito no yasha o que aconteceu você sempre perguntar para o shippo porque que ultimamente ele está tão assim com o inuyasha tanto que ele está tomando muita porrada na cabeça eu não sei que o naraki está querendo encontre-o e diga o inuyasha onde ele está o que eu mais quero é que se encontrem é como se ele quisesse monitorar os passos do muçor ah espera um pouco talvez ele não esteja sendo controlado pelo naraki tá então ela vai se tocar e falar assim espera aí é que me tentando entregar a caverna junto com o morrer é logo a frente sim bem aqui ok quem é essa é ali por que que você é teimosa velho por que que você está tão teimosa assim mano eu queria muito quer uma garota eu me lembrei a garota não me cuidar eu me fiz agora ah tá bom a garota eu queria muito quer muito essa garota mesmo que tenha que vender a minha alma a garota é então né Ela tá falando do Onigumo Onigumo, sei lá Onigumo, tá É, você tá ligado que ele consegue esticar os membros e despegar, né, ele não precisa nem sair do lugar Inuyasha Inuyasha Sua idiota, por que você não foi pra sua casa? Você outra vez? Está me atrapalhando de novo, Inuyasha O que? Como assim já voltou, não nem foi Eu era um ladrão muito temido E passei um tempo com a Kikyo nesta caverna Maldito Do que você está falando? Inuyasha Esse aqui é o Onigumo Aquele que deu o forno para o seu gás E então o Naraki nasceu Você sabe de tudo mesmo, hein Então é isso Eu me lembro muito bem que o Onigumo tinha queimados horríveis em todas as partes do corpo Então é por isso que ele não tem rosto e roua os rostos das outras pessoas O Onigumo tem que ter saído do coração do Caralho Me lembro de tudo agora O Kikyo morreu naquela época Maldição Quer dizer que foi você quem matou a Kikyo Seu idiota Por que você acha que nem o meu corpo para os yocais comerem? Porque eu queria a joia de quatro almas e um corpo Para que eu pudesse amar a Kikyo e sair da caverna Por isso que ele quer ser bonito Porque acha que beleza vai impressionar ela Ele está falando como Onigumo Mas tecnicamente foi o Naraki, né Tecnicamente O corpo do Naraki é composto por muitos yocais E todos queriam matar a minha irmã Porque ela era sacerdotisa Tá, então por isso que tem várias personalidades e tal Tá, entendi Depois de matar o meio do yokai A Kikyo foi queimada junto com a joia de quatro almas Alguém Alguém me prendeu Numa escuridão muito profunda Muito terrível Foi o Naraki que prendeu você Depois disso Mano, então vocês estão querendo me dizer que esse Oniguno Vai continuar Ele não pode morrer, velho Era igual o Kikyo agora Ele não pode morrer tão cedo Ele tem que, mano Ele tem que ficar muito vivo, velho Caraca, velho Minha perna tá tremendo Não dá pra perceber? Porque eu tô tremendo todo aqui, ó Ô, louco Muito rápido E não pode sugar Por causa do O buraco O buraco Mano Tá muito louco Tá muito louco isso aí Sim Caraca, ele tá aí O quê? Vocês vão lutar? Você não pode me matar Porque é um meio Yokai Tem o coração O único jeito de você Não tem, mano? É verdade Então Caraca Mas será que eu não posso fazer nada Aventar você agora Apesar de você não passar de uma humana Humana e frágil Qual é o problema, Haraki? Você não vai me matar? Não seja atrevida Não é porque tenho medo Que não vou matar você Apenas escolheram matar Mas vão destruí-la Aos poucos Ainda não estou completamente livre De que como Tá Agora eu tô começando a entender melhor É bem confuso Mas eu tô conseguindo Entender Ele vai ser despedaçado de novo Mas que caco Eu acho que ainda vai se regenerar É, então vai ficar cortando ele Ele vai regenerar Tem que ver como é que pode acabar com esse cara de uma vez Claro que não agora Porque eu quero que ele sobreviva por mais tempo Acredito que ele não possa se regenerar todas as vezes Tomara que não O Moçono obedece as ordens do Naraki Apesar de ser gria dele assim como eu Como isso pode ser possível? Você é mentirota Você ainda não entendeu Que não importa quantas vezes você me destrua Eu me deixo dar Será que é impossível te destruir? Maldição É um escorpião? É um escorpião? É um escorpião? É um escorpião? Já estou acostumado com esse corpo Caraca Ah, não creio que vai ficar Tá Caraca É bem, bem, bem confuso Mas Por ter um monte de yokai Que se juntou em um só Comeu o corpo do Onigun Talvez seja isso Cada yokai que eles criam Seja esses tais yokais que se juntaram e tal Agora Legal que eles deram Eles fizeram questão de mostrar Tipo, ó Ele se livrou do Oniguno Onigumo Não sei ainda Não sei como é que se pronuncia Mas Onigumo Vou falar de Onigumo Ele se livrou do coração Tanto que ele conseguiu enforcar a Kikyo Só que ele não se livrou totalmente Mostrou isso também, né? Ele até citou, né? Ah, não consegui me livrar totalmente dele E isso é legal O que eu percebo em Nooyasha O anime em Nooyasha É assim É o seguinte Tem as pessoas Super boas Que não fazem maldade alguma Tem as pessoas boas Mas que Podem fazer um pouquinho de maldade Tem as pessoas Ruins Porém Elas pensam Tipo, putz Tá Não é o meu livre-arbítrio fazer isso Não é da minha filosofia fazer isso Então eu não faço E tem as pessoas totalmente más Que faz tudo Que se lasca Que mata todo mundo E é isso Vocês entendem? Não é tipo Não tem essa de Ah, é bem É bem ou mal Não Tem gente que é do mal Mas Às vezes Pensam melhor No que fazer E tem gente que é do bem Que Às vezes Dá umas quedinhas pro mal Assim Isso é legal Isso é bom Porque Dá uma diversificada Muito grande Não fica só Na mesma ícone De personagem Ah, isso aqui é do bem Isso aqui é do mal Não, isso aqui é do bem Isso aqui é do mal Koga O que ele é? Ele é do bem Certo? Mas às vezes Ele pode fazer uma cagada Às vezes Ele pode Deixar o Inuyasha Pra morte Ele não liga pro Inuyasha Entendeu? O que ela é? Do bem Mas ela Às vezes Só faz umas coisas do mal Ela entregou A joia de quatro almas Pro Naraki Por Qual o planejamento dela Eu já não sei Mas ela Né Fez isso aí Ela é do bem Tecnicamente Ela é do bem Mas ela é do mal Ah, inclusive Ela precisa de almas De pessoas Pra sobreviver Então A Kagura Ela é do mal Mas ela quer Vazar o máximo possível Ela quer sair Desse ligamento Que ela tem Com o Naraki Seshumaru Tecnicamente Certo Mas eu quero Eu quero que ele Continue vivo Igual a Kikyo Mano Ela reviveu No episódio 13 Eu acho 14 15 Logo no começo Do anime E tá vivo Até agora Eu quero a mesma coisa dele Eu quero que ele Reviva aqui E sobreviva Até o episódio Tipo 130 130 E poucos Porque É importante Ele ficar vivo Ele é um personagem Que não pode ser descartado Tão facilmente Assim E tão rápido É importante Ele tá vivo Pra dar uma história a mais Pra dar uma Uma dificuldade a mais Pra não ficar também Esse negócio de Tipo Putz Toda hora Vai lá Naraki Cria Monstro Cria Monstro Cria Monstro Cria Tá bem legal mesmo Então Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Paz